Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões metropolitana, Médio Paraíba e Centro-Sul. Policiais civis da Delegacia de Repressão Entorpecentes, com apoio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual da Inteligência do Exército Brasileiro, recuperaram nesta quinta-feira, dia 19, oito armas que foram furtadas do arsenal de guerra do quartel em Barueri, em São Paulo. A apreensão ocorreu na Gardene Azul, zona norte do Rio. De acordo com o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Marcos Amin, os deslocamentos das armas realizadas pelos criminosos estavam sendo monitorados pela DRE. As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Chicão Bulhões, participaram nesta quinta-feira, 19, da abertura do estande de vendas do residencial Cores de Fátima, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. O residencial é o primeiro a ser licenciado dentro do Plano Reviver Centro 2, legislação que amplia o conjunto de incentivos à construção de moradias no centro do Rio, estabelecido pelo Poder Público no ano passado. Desde que entrou em vigor, em julho de 2021, o Reviver Centro já registrou 44 pedidos de licença com os benefícios da legislação, dos quais 32 foram concedidos. No total, são 3.629 unidades residenciais, 2.446 licenciadas e 1.183 em tramitação. As inscrições para o processo seletivo do 3º Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, terminam neste domingo, dia 22 de outubro. Os candidatos inscritos concorrerão, sem reserva de vaga, ao preenchimento de 30 vagas para o 6º ano do ensino fundamental. De acordo com o edital, para a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá ter concluído o 5º ano do ensino fundamental até dezembro de 2023, ter completado 10 anos de idade até 31 de dezembro de 2023 ou ter menos de 13 anos de idade em 1º de janeiro de 2024 e ser portador de documento oficial de identificação válido com foto. Mais de 3 mil pessoas têm sido beneficiadas com o Programa Ginástica nos Bairros, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Nova Iguaçu. A iniciativa começou em 2019 a partir das construções de novos espaços públicos de esporte e lazer, como praças e centros esportivos, além do apelo popular, que também influenciou a criação no programa. Segundo a Prefeitura, estudos de localização, detectaram que a população que vivia nos bairros mais periféricos precisava da inclusão de atividades de combate ao sedentarismo no dia a dia, com ênfase entre as pessoas de 60 anos ou mais. O projeto conta ainda com a realização de palestras e orientações sobre diabetes, hipertensão, câncer de mama, doenças psicossomáticas e necessidades da população que são lotadas durante o projeto. O secretário de Cultura, Turismo e Eventos de Magé, Bruno Lourenço, é o novo presidente da instância de governança Baixada Verde. O objetivo é fortalecer a região da Baixada Fluminense e impulsionar o turismo de forma sustentável. Este pleito não representa apenas um voto de confiança na nova mesa diretora, mas também reforça o compromisso coletivo com o desenvolvimento econômico e o fomento ao turismo da Baixada Verde. Ao assumir a liderança, também assume a responsabilidade de impulsionar estratégias inovadoras, fortalecer parcerias e promover iniciativas sustentáveis que posicionem a Baixada Verde como um destino turístico exemplar. A instância de governança Baixada Verde é uma parceria público-privada que conta com a participação da sociedade civil dos municípios de Belforrocho, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica e São João de Meriti. A Praça PEC, em Santo Elias, sediará a 4ª Conferência de Cultura de Mesquita. O evento, cujo credenciamento está previsto para iniciar às 8 e a abertura às 9, promoverá o tema Democracia e Direito à Cultura e estará presença de autoridades na mesa de abertura. Durante o evento, serão abordados seis eixos temáticos definidos pelo Ministério da Cultura. O prefeito em exercício de Niterói, Paulo Bagueira, participou na manhã desta última terça, 17, da solenidade de reabertura do Complexo Esportivo do Barreto. Acompanhado do secretário executivo e ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do deputado estadual, Vitor Júnior, vereadores, secretários, presidentes de empresas públicas e da população da Zona Norte, apresentou as obras de reforma da piscina, do ginásio esportivo, do campo de grama sintética, do refeitório e a ampliação do local que passa a contar com uma plataforma digital e um auditório, além de uma quadra para a recriação. A Prefeitura de São Gonçalo segue realizando obras que visam melhorar a rotina e a qualidade de vida da população através de investimentos nas áreas de infraestrutura, urbanismo e mobilidade. Um grande pacote de obras de pavimentação e drenagem está sendo executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano em mais de 30 ruas dos bairros Guaxindiba, Santa Luzia, Marambaia e Monjolos. São investimentos de quase 43 milhões de reais. Além das obras de pavimentação e drenagem, os bairros estão recebendo melhorias nas áreas da saúde e assistência social, como a construção das novas unidades de saúde e o novo CRAS de Guaxindiba, por exemplo. As unidades básicas de saúde de Itatiaia estarão abertas neste sábado, 21 de outubro, para a consulta da mulher e coleta de exame preventivo, facilitando assim o atendimento às mulheres que têm dificuldade em comparecer nos dias de semana em horário comercial. No bairro Campo Alegre, os atendimentos serão realizados na unidade 2. O exame é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero e a sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduz a mortalidade por câncer do colo de útero. Para reforçar ainda mais o atendimento, no dia 26, na quinta-feira, haverá horário estendido para a coleta de preventivo, das 17 às 20 horas, nas unidades básicas de saúde do Campo Alegre 1 e 2, Centro, Vila Magnólia, Maromba e Penido. O Vírgula Hub de Inovação VR, fundado pela Prefeitura de Volta Redonda, completou um ano neste 19 de outubro, quando se comemora o Dia Mundial da Inovação. Para celebrar o aniversário do local, destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas à tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo, dois novos espaços dentro do Vírgula, foram inaugurados nesta quinta-feira, 19, no Shopping Parque Sul, o Espaço Maker e de Realidade Virtual. O Vírgula chegou ao seu primeiro ano com mais de 10 mil atendimentos, formando 100 alunos em cursos de capacitação, como programação e aduíno, linguagem de programação, marketing digital, assistente de logística e administrativo. Na última semana, a Prefeitura de Levi-Gasparian, através da Secretaria de Saúde, realizou mais alguns exames e consultas oftalmológicas para os usuários da Rede Pública de Saúde. Os exames foram realizados através da VAM Oftalmológica do Instituto Evandro Ribeiro, que é um parceiro da Prefeitura da cidade, e nela mais de 80 exames puderam ser realizados. Zé Capagodinho, Alexandre Pires, Jota Quest, Luan Santana e Zeneta Cristiano. Essas são algumas das atrações do Festival da Primavera de Miguel Pereira. Os shows, que marcam o aniversário de 68 anos da cidade, começam nesta cera, dia 20, e seguem até 29 de outubro. Segundo o prefeito André Português, os eventos terão entradas grátis. As comemorações começaram nos dias 14 e 15, com apresentações de Léo Jaime e Dudu Nobre, por meio do projeto Vem Viver Sesc, que tem o apoio da Prefeitura da cidade. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri